A Lama Remix Oficial Controlo, dopremento, proteção dos inocentes Não desliza a ignorância que neste mundo existe Miséria, violência e fome, nossa verdade mais triste Oh, Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho, direção na minha vida Oh, Senhora Aparecida Olha pra nossas crianças Nosso futuro inocente Precisa de esperança Precisa crescer na vida Em graça e sabedoria Dorme sono de menino E acordar um novo dia Não existe amanhã Se hoje morre e agora Estamos de coração em tuas mãos Virgem Senhora Oh, Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho, direção na minha vida Alão Remix Oficial Alão Remix Oficial Oh, Senhora Aparecida Não nos deixe perecer Somos um povo que sonha Somos um povo que sonha Um povo que reza e que crê Atenda a luz da esperança Aos pobres que nada tem Mostra que a maior riqueza É viver fazendo bem Não permitam que o homem Não permitam que o homem possa se afastar de Deus Cuida, mãe Aparecida É tudo mil de filhos teus Oh, Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho Direção da minha vida Oh, Senhora Aparecida Que está tão perto do pai Me responda por favor Pra onde este mundo vai Mostre a mágica da vida E a força do perdão O que devemos fazer Pra ganhar a salvação Porque eu não sei rezar Foi que eu fiz esta canção Oh, Senhora Aparecida Eu canto como minha oração Oh, Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho Direção da minha vida Oh, Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho Direção da minha vida Oh, Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho Direção da minha vida Oh, Senhora Aparecida Alô Pênix Oficial Alô Pênix Oficial Oh, Senhora Aparecida Obrigado.